A gente tem que fazer um vídeo só pra você fazer a voz do Vídeos Mais Incríveis. Você já viu ele fazendo? Não. Naquela tarde, eu estava tão nervosa que eu não sabia o que fazia. Então, comecei a conversar com a Kellen. A Kellen queria muito ir para o Kansas, mas lá estava acontecendo um furacão. Então eu disse, Kellen, oh meu Deus, você não pode entrar na estrada. É sempre tragédia. Pra fazer essas mulheres, você tem que sempre dar uma voz de sexo, de libido. Porque é tipo, eu perdi a minha perna. É sempre seduzindo, dizendo coisas horríveis, sabe? O caminhão passou na cabeça do meu filho. O filho estava, não, não. Não, por favor. Foi então que apareceu o bombeiro Brian. E conseguiu tirar uma perna do meu filho. Rapaziada, era de um cara. Não tinha também de um cara? É, daí do... Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde, quando ouvi um chamado. Foi então que passei em cima da ponta e ouvi o grito de uma garota. E eu disse, oh meu Deus, Brian, eu estou aqui embaixo. Foi então que eu tinha uma corda no meu bolso. Eu não sei como, mas eu tinha. Eu não sei como. Hoje somos grandes amigos. É isso mesmo. São os textos horríveis. Tem um resumo maneiro. Tchau!